Eu sou Tereza Costa. Falando da minha personalidade, sou extremamente curiosa. Já, já vocês vão adivinhar com qual animal eu me identifico. A minha capacidade de dinamismo é também fabulosa. Gosto de ajeitar as situações, dizer que a paz é ter uma irmã da harmonia. Então, por onde eu estou andando e eu gosto de andar em novos universos, apaziguar as situações. Sou amiga fiel e gosto também de ser companheira. Companheira, amiga, irmã, me dedico aos trabalhos. É orgulho de cabeça, mas com muita estrutura e organização. Quem eu sou mesmo? Eu sou uma gata. Miau! Espero ser aproveitada para fazer trabalho com artes cênicas e muito mais do que o universo tem guardado para mim.